Cidade Alerta Mato Grosso de hoje, a gente começa falando de golpes. É que os PROCONs de todo o país, milhares de pessoas estão sendo vítimas de e-mails com conteúdos fraudulentos. Preste atenção, os golpistas estão enviando mensagens mentirosas em nome dos PROCONs para que consumidores e empresários sejam lesados financeiramente. Então, se você receber esse tipo de e-mail, não clique em nada e cheque a veracidade da mensagem nos canais oficiais do PROCON estadual ou municipal de Cuiabá. Antônio Carlos Silva tem as informações, vamos ver. No Brasil inteiro, pessoas estão recebendo mensagens, principalmente através do e-mail, o correio eletrônico, dizendo que é um comunicado oficial do PROCON para que a pessoa compareça a uma unidade da defensoria do consumidor. Só que essas mensagens são falsas. O PROCON estadual alerta, não clique nestas mensagens, principalmente naquele trechinho azul que ele pode causar algum dano à pessoa que clicar. Sobre isso, a gente conversa agora com o coordenador de fiscalização do PROCON estadual. Ivo, o que pode acontecer com uma pessoa se ela clicar nesse hiperlink, nessas letrinhas, números azuis, que aparecem na mensagem falsa? Nós sabemos hoje que o crime mudou muito, ele migrou para o meio digital. Então, nós não sabemos o que pode acontecer com esses criminosos utilizando ali de dados do consumidor, do fornecedor. Então, ter muito cuidado, porque clicando nesses links, ele pode acessar seu computador, seu celular, pode capturar dados. Enfim, pode entrar em contato com a própria pessoa solicitando dinheiro, solicitando PIX para resolver, de repente, uma demanda. O que é importante é que sempre que chegar qualquer tipo de comunicação, esse fornecedor ou consumidor deve procurar os canais oficiais do PROCON. Então, o PROCON tem hoje uma comunicação feita por WhatsApp e por e-mail, além dos postos físicos. Então, se chegou lá dizendo, olha, abriram a reclamação no PROCON contra a sua empresa, procure os canais oficiais. Empresas maiores já têm um contato formalizado aqui com o PROCON, então é mais tranquilo, porque ela responde através de uma linha direta já. Às vezes, a empresa menor, que nunca teve uma demanda, pode se assustar, pode ali, de alguma forma, inadvertidamente, entrar nesse link e ali está, de alguma forma, caindo num golpe. Então, é importante entrar em contato com os canais oficiais do PROCON. E isso está acontecendo com o PROCON do Brasil inteiro, inclusive com o PROCON municipais? Sim, há um problema em junho ali, começou isso no Brasil inteiro, utilizando ali dentro de cada estado, utilizando ali, de alguma forma, tentando parecer que é do PROCON estadual. Então, isso foi relatado por vários dirigentes de PROCON municipais aqui em Mato Grosso também. Então, esse alerta é importante. Sempre procurar o órgão para verificar ali se tem realmente alguma demanda registrada, até para tentar resolver aquele conflito de consumo. E é importante registrar, o PROCON não pede ali dinheiro, não pede PIX, não pede nada ali para consumidor nem para fornecedor. Sempre procurar os meios oficiais, se tiver a sede do PROCON no seu município, procure para se informar antes de fazer qualquer tipo de transação. Muito obrigado aí pelas informações. No caso de Cuiabá, a unidade do PROCON está funcionando no ganha-tempo da Praça Ipiranga. Esse é o atendimento presencial. Como o coordenador falou, tem um e-mail também. Procon.processo.cetasc.mt.gov.br E tem um WhatsApp também do PROCON Estadual aqui em Mato Grosso. DDD 65992283098 Com apoio técnico de José Assis, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Cidade Alerta Mato Grosso.